Bom, as agentes experimentais, todo ano elas fazem uma primeira apresentação, que é a primeira parte de um projeto longo que vai ser desenvolvido no 8º período. Ele se apresentou hoje para o mercado, no novo formato, que a Loremar vai explicar. E depois eles trabalham com cliente real, desenvolvendo pesquisa, planejamento de campanha, de mídia, projeto de comunicação no todo, chegando até a campanha publicitária em si, com a sua criação. Então hoje é um evento de lançamento dessas agências e o início, vamos dizer assim, uma primeira etapa sendo cumprida nesse 8º período.